Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma live do canal Eu Amo Jogar Tênis Oficial aqui no Instagram. Hoje tem uma presença ilustre, ilustríssima aqui com a gente. Estou tendo a honra de receber aqui a Pathy. Obrigada por ter aceito o convite aqui para essa conversa, Pathy. Quero apresentar a Pathy para vocês. Ela dispensa apresentações, na verdade. Eu vou falar o breve currículo aqui, mas não dá. Tem que ser muito breve, porque se eu for falar tudo aqui, vai demorar três horas a apresentação. Patrícia Medrado é uma grande representante do nosso tênis no Brasil. Tem um grande significado para a gente, para o tênis em geral e para o tênis feminino mais ainda. E a Patrícia esteve muitos anos, 11 anos, como primeira colocada do tênis profissional feminino. Disputou anos e anos todos os grandes lãs. Tem medalha de Pan-Americano. É uma tenista que continua atuante no tênis, trabalha com tênis, joga tênis. E eu tive a felicidade, inclusive, recentemente, coincidentemente, a gente pôde participar de uma mesma equipe. Tive a honra de poder jogar uma duplinha com a Pathy. Ela conseguiu me carregar. As costas estão tudo bem? Está ok aí? Não está doendo muito as costas? Você mandou bem. Ela é gentil, ela é educada. Pathy, então, quero que você conheça os nossos seguidores aí, quem acompanha, são todas as pessoas que curtem muito o tênis, que querem melhorar no tênis, que eu falo que é possível você desenvolver todo o seu potencial, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você já jogue há muitos anos, mas que você busque o melhor de si mesmo. E você é um grande exemplo disso, de continuar estando atrás de se desenvolver e melhorar e competir e participar do tênis em níveis muito altos. Mas a gente vai, durante essa conversa, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, pode ficar à vontade, fala um pouquinho aí sobre você, sobre a sua trajetória no tênis. Bom, antes de mais nada, Thais, uma satisfação enorme, um prazer estar aqui conversando com você. Coincidentemente, esses últimos dias a gente tem se visto bastante lá no torneio e agora eu aqui em Botucatu, desenvolvendo um projeto do Instituto Patrícia Medrado. Então, obrigada pelo convite, uma satisfação falar com você e me dirigir aí aos seus fãs, aos seus alunos, a essa turma toda que você vem encaminhando e traçando esse caminho de uma melhoria constante na performance de cada um. Isso é muito importante, então eu quero te parabenizar por isso. Imagina, obrigada, é uma honra ter você aqui e poder ouvir um pouquinho da sua experiência para compartilhar com a gente, que é muito bom ouvir a experiência de quem passou por níveis muito altos, que, assim, pouquíssimas pessoas passaram pelos lugares onde você passou, alcançou os postos que você alcançou, você alcançou o número 9 de duplas no mundo, você alcançou o número 48, se não me engano, de simples no mundo. Quanto, quantas pessoas desejam, quantos tenistas aí estão batalhando, correndo atrás desse lugar e com excelência também, mas você conquistou um lugar realmente de muito destaque e é uma honra poder conversar com você. Valeu, valeu. Foi tudo acontecendo, assim, naturalmente, sem planejamento, né, porque o tênis, antigamente, era mais ao acaso, né, então, na verdade, foi uma vontade muito grande minha de conhecer o mundo, esse, coincidentemente, era o meu objetivo, eu nunca pensei, nunca me programei, eu treinei para ser o número 1 do mundo, eu não pensei nisso, o que eu queria era conhecer o mundo, olha que interessante, também eu venho de Salvador, uma cidade que, na época, com um tênis muito pouco desenvolvido, a cidade toda com sete quadros de tênis, quatro no meu clube, três no outro clube que, na época, tinha tênis, né, mas aí eu fui evoluindo e fui gostando, não parei de estudar, que isso, inclusive, é, recomendo, né, que a gente nunca abandone os estudos, se puder conciliar, ótimo, né. Que legal, já vem aí um bom conselho para os mais jovens, então, né, a criançada que está treinando, juvenis. É, porque, na verdade, a carreira do tênis, comparado com uma vida normal, né, ela é muito curta, né, muito curta, então, a gente tem que pensar no que vem depois, e se você não tem, não estrutura bem a sua carreira como tênis, pode ser que depois você venha e não tenha criado esse, não tenha tido uma vida acadêmica, não tenha se dedicado a algum outro, alguma outra profissão, você pode ter algumas dificuldades, é, não é, às vezes não é agradável você recomeçar tudo, voltar a estudar depois de um certo tempo, né, então aí a pessoa no imediatismo acaba pegando alguma coisa, então, é bom, se puder conciliar, é realmente um conselho que a gente aí sempre deixa, né, porque, inclusive, não só por isso, mas também eu acho que a vida acadêmica, frequentar uma faculdade, eu acho que te dá um pouco de maturidade, né, eu sei que, hoje em dia, o tênis está muito precoce, né, então, as pessoas, o jogador, você vê, a Coco Golf acaba de ganhar o Willyshopper, com 19 anos, ele já era praticamente uma veterana, né, as pessoas já não estavam mais nem acreditando nela, porque, aos 13 anos, ela já teve resultados fantásticos, né, mas já houve uma época, e também não quer dizer que uma pessoa mais madura, mais equilibrada, que venha de universidade, não vai ter também esse mesmo sucesso, né, então, portanto, a gente tem que ir caminhando, mas também com planejamento, né. Ah, legal, que legal. Ô, Pathy, e, assim, uma coisa que eu acho que tem muito destaque na sua história como tenista, as causas que você abraçou, porque, claro, eu acho que afetaram particularmente o seu caso, só que também de outras pessoas, especialmente no caso das mulheres, em relação à diferença que havia entre a premiação de homens e mulheres. Quer relembrar pra gente como que foi isso? Sim, sim, sem dúvida. Bom, a história do tênis, ela é muito bonita, né, a história do tênis feminino, principalmente, eu acho até que é mais bonita que a do masculino, né, porque, em 68, começa-se a era aberta, né, começa o profissionalismo, né, e aí, até lá, o tênis era simplesmente um esporte amador, foi a época da Maria Esther Bueno, coisa e tal, grandes resultados. A partir de 68, começa a era onde havia premiações, e aí, obviamente, começando essa era profissional, começou também, começaram as discriminações, né, então, uma diferença enorme de premiação entre homens e mulheres, e daí foi o que aconteceu, chegou-se o absurdo de ter um torneio nove vezes um prize money, né, uma premiação maior para os homens do que para as mulheres, né. E daí, na década de 70, já começando em 70, as mulheres se revoltam e largam o status quo, largam os torneios oficiais e criam o seu próprio circuito, simulando um contrato fictício de um dólar, inclusive, é uma foto muito conhecida das Original Niners, nove originais, nove tenistas que levantam essa nota de um dólar, fecham esse circuito, e aí vem o Virginia Slims, que é uma marca de cigarro, e acaba apoiando o tênis feminino internacional. E a partir daí, vários acontecimentos foram acontecendo, foi, três anos depois, fundaram a Women Tennis Association, que é a associação das mulheres, e os patrocinadores foram chegando, e também as tenistas ganharam muito destaque com a guerra dos sexos, aquela história da Billie Jean com Bob Riggs, um desafio entre homem e mulher, enfim. Então, uma série de coisas foram acontecendo, e as mulheres foram se destacando, se destacando e ganhando vida própria. E daí, obviamente, que eu, que também foi a época que eu comecei a jogar lá fora, eu presenciei tudo isso, lia, escutava, e, obviamente, que tinha a ver com a gente, qualquer mulher tem que se sentir acolhida nesse cenário. E daí eu volto para o Brasil, numa ocasião, e vejo aqui, num campeonato brasileiro, eu nunca olhava as premiações, mas vejo no brasileiro, resolvi olhar a premiação dos homens e das mulheres, e vi que era um quinto a diferença, os homens ganhando a mais do que a gente. Daí eu não achei aqui um absurdo, né, já um pouco, né, vindo lá com tudo que eu tinha vivenciado nos anos anteriores, e aí resolvi boicotar, né, liderei esse boicote, falei com algumas tenistas, as melhores na ocasião, e nós nos retiramos desse torneio. Então, esse fato foi muito importante, porque logo depois, uma empresa fez um torneio em nossa homenagem, no Rio de Janeiro, o brasileiro tinha sido aqui em São Paulo, e esse torneio que fizeram em homenagem só para as que boicotaram, foi no Rio de Janeiro, né. E, então, isso foi um marco para o tênis brasileiro, né, não que as premiações tenham se equiparado depois, mas essa diferença gritante nunca mais existiu, né. Então, eu fiquei feliz aí com o resultado, e foi uma coisa, assim, muito espontânea, assim, de realmente de revolta por uma situação que a gente, que acho que toda mulher tem que batalhar, né, encontrar o seu lugar. Você tinha uma causa muito forte, que ainda é, né, ainda é motivo de luta, da gente continuar, né, brigando pelo nosso espaço, por essa igualdade, essa condição de igualdade, né, não só da questão das mulheres, né, quanto as outras minorias, né, minorias que estão aí brigando pelos seus espaços, e você teve muita coragem também para fazer essa liderança aí diante de tudo, né, de todo esse cenário do tênis aí, que legal. Yes! É, a gente precisava, né? Não dá para deixar passar, né? Muito bom. Ô, Paty, eu vou te mostrar um negócio como eu cresci, né, eu cresci no tênis, e aí, realmente, você ocupava esse lugar dos ídolos do tênis, e vou te provar isso. Vou te provar. Eu tenho uma pastinha velha de criança que eu juntava umas... Eu tenho uma pastinha velha de criança que eu juntava umas coisas, bem de criança mesmo, né, e aí eu recortava umas... Então, você vê, ó, uma reportagem de 25 de novembro de 1990, Sem ídolos, tênis feminino vive crise no Brasil. E aí, logo em seguida, a gente tem aqui uma reportagem para a Patrícia, problema está no machismo. E eu tenho... Eu tinha uns 13 anos de idade, e aquilo já me chamava a atenção, que era uma causa importante, assim. Então, eu queria te provar que eu acompanho esse movimento do tênis aí com muito amor. E estou vendo aqui, a igualdade de condições é um ponto do qual a Patrícia não abre mão. É o mínimo. A premiação no feminino sempre foi menor. A gente sempre sofreu isso, né, mas se vê que, mundialmente falando, se vê que os quatro Grand Slums já têm a mesma premiação. E o Iosopem começou em 1973, quer dizer, bem nessa época. Então, a gente está evoluindo, né? Agora, falando de Brasil, a gente precisa evoluir mais ainda. Mas que bacana, fico feliz que você também tem recortes antigos. Legal. Legal. Ó, uma coisa que eu queria falar aí para o pessoal, Pathy, que me chamou bastante atenção, que achei muito legal, que é assim, a gente admira muito você por causa da sua grande trajetória de sucesso no tênis profissional, né? E, hoje, você continua jogando aí no meio dos torneios da Federação Internacional de Tênis, da ITF, e isso é de se admirar, porque, assim, com tudo que você já conquistou, a gente sabe que o tênis é uma delícia jogar e tudo mais, mas, de repente, você até poderia continuar batendo uma bolinha de boa, sem muito compromisso, sem muito, né? E você continua firme passando pelas situações que os tenistas passam, que, às vezes, jogam jogos difíceis, está machucado, ou enfrenta jogo que, nossa, fica chateado que o cara está dando balão, está dando bola sem peso e não consegue ganhar do outro, e, às vezes, até para de jogar tênis por causa desse tipo de situação. Então, eu queria que você tanto falasse um pouquinho do circuito da Federação Internacional de Tênis que você tem jogado nos últimos anos, que a gente já viu lá que você é heptacampeã, né? Heptacampeã, atualizadíssimo o resultado, heptacampeã mundial, tá? Na ITF, e aí que você falasse algumas palavras, assim, para quem está tentando melhorar e evoluir e, às vezes, não tem nem coragem nem de jogar um torneio, sabe? Por medo de ter uma performance. Fala um pouquinho aí para mim. Bom, com relação a continuidade dessa minha carreira agora no circuito master, que é de responsabilidade da ITF, ITF é a Federação Internacional de Tênis, nossa, é um circuito gigantesco, tem mais de 500 torneios ao longo do ano e são mais de 30 mil pessoas cadastradas, quer dizer, obviamente que tem muito mais gente jogando master porque existe muito mais gente de 30 a 90, porque o master agora começa 30 e termina em 90, né? E de 5 em 5 anos é uma faixa etária, é uma categoria. então é muito interessante porque daí você descobre, né? E foi o que aconteceu comigo, que eu jogo tênis pelo prazer mesmo da competição, de estar ali na quadra disputando. Então, para mim, agora eu percebo que tanto faz se depois do jogo eu vou receber um cheque ou vou receber uma medalha, né? O esforço e a vontade de ganhar é a mesma, né? E aí eu vim percebendo também que, para mim, tem sido importante, obviamente que a gente vai passando por uma fase por outra, mas nesse momento agora eu percebo que eu gosto de ter um objetivo, eu preciso ter uma meta, né? E daí eu me preparo para ela, né? Então, com isso, eu tenho, eu acho que a gente tem sempre que ter uma meta, um objetivo a curto, médio e longo prazo, né? E para chegar a longo prazo, você precisa ter o de curto prazo, senão você diz, ah, hoje eu não vou fazer não porque o meu objetivo é lá na frente. Não, aqui é o tijolinho da construção, né? Então, é isso que eu tenho me imposto, mas isso foi surgindo naturalmente, de repente me deu vontade de estar ali, de jogar de novo, e daí você vai buscando também o perfeccionismo porque é uma coisa que a gente tenta fazer o melhor, tirar o melhor da gente ao longo da vida, né? Da vida profissional, né? Você vê que o que importa é o detalhe, você vê como que está o circuito hoje em dia, e daí a gente carrega um pouco disso no sangue, né? Então, aí eu resolvi me preparar mais fisicamente e me alimentar melhor, aí você vai entrando numa roda viva de melhoras e de vida também num outro circuito, que no fundo também te faz muito bem, porque tudo isso te traz saúde, te traz melhor qualidade de vida, com exceção das lesões, né? Que dói aqui, dói ali. É, mas é melhor ter lesões desse tipo do que ter doenças, né? Exato. Então, eu acabo tendo uma vida super saudável, faço o que eu gosto, porque eu adoro jogar, né? E gosto de competir, que também tem a ver com aquele meu primeiro objetivo que eu falei pra você, de viagens, né? Então, eu viajo no mínimo duas vezes por ano pro exterior. Então, e é bom também você viajar, jogar e depois fazer turismo, né? Então, essa sim é a diferença dos tempos de profissional, né? Porque antigamente era uma semana após a outra. Agora não, você se dedica bastante àquela semana, mas aí depois você vai curtir. Fazer boa demais, né? Que legal, que legal. E o que você acha aí que o pessoal pode fazer pra... Assim, a gente sabe que a gente não quer se comparar a um nível que você chegou, mas cada um tem dentro de si muitas coisas a evoluir, a superar, a desenvolver através do tênis. o tênis apresenta muitos desafios pra gente. Sim, sim, com certeza. Não importa o nível que você jogue, acho que os desafios são os mesmos, né? É um desafio com você mesmo, né? É de uma auto-superação, não importa quem tá do lado de lá, é você que tá ali na quadra e é você que vai tentar fazer o seu melhor. Mas, assim, o conselho que eu posso dar, talvez o melhor conselho é faça os cursos do Eu Amo Joga Tênis. É, olha, não combinamos, não combinamos isso. Não, eu percebo aqui, acompanho o seu trabalho, eu vejo que você tem uma dedicação enorme, você busca trazer algo de diferente, de diferenciado pro seu público e eu acho que é esse o caminho, entendeu? É sair um pouco só da técnica, né? E enxergar o tênis não como um esporte de ações pontuais, mas sim enxergar de fora, né? Que envolve uma complexidade de fatores, né? Você tá com uma boa cabeça, você tá com um bom físico, é você pensar na estratégia que você vai jogar, desenvolver uma tática, né? Então, é um esporte complexo porque é um dos esportes onde você tem mais tempo de pensar, né? A gente tem 25 segundos de ponto a ponto, você tem um minuto e meio de virada de lado e ainda tem dois minutos de sete a sete, né? Então, com tanto tempo pra pensar, há uma grande probabilidade de você dar um tilt na sua cabeça. Pensamos em muitas coisas erradas, não você, nossa. Então, é importante a gente estar estruturado, saber o que fazer no momento de sufoco, estar nervoso, como controlar a respiração, quais são as bolas de maior porcentagem de acerto, entendeu? Qual é o básico, onde é a jogada de risco, o que você tem que fazer se você tá dentro ou fora, como jogar os pontos, um 30 a zero, é diferente de um 30 a 40, entendeu? Então, quando você pensa e vê o tênis lá de cima, você vê a complexidade e, obviamente, é interessante a gente ter um acompanhamento. Então, te parabenizo aí pelo seu trabalho, porque eu sei que você também tem uma formação em psicologia, né? Então, você tem visto esses meandros aí de uma boa performance. que coisa boa, fiquei sem graça, agora eu não esperava isso, não. Mas, com certeza, eu enxergo assim e pra todos os níveis, né? Pra quem tá começando, pra quem já tá um pouco frustrado porque não se vê evoluindo, se não se vê evoluindo é porque não achou ainda o que que você precisa se desenvolver, né? Então, tem várias coisas, tem a técnica, sim, precisa desenvolver, mas tem muito essa parte mental, estratégica, emocional, né? Tem a concentração, tem a ansiedade, então, tudo isso, como é muito complexo, são muitos desafios que a gente tem. Então, assim, estar evoluindo em constante evolução, tanto física, né? Que é muito bom pra gente, quanto mental, eu acho que é isso que nos move também e o tênis traz esse desafio pra gente, né, Pátia? E o iniciante, ele tem, ou o intermediário, ele ainda não tem muita noção do, 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 do todo. Então, ele costuma setorizar muito, a minha direita não está andando, pode ser que não seja, eu tô batendo, pode ser que não seja um erro técnico, e sim um erro de movimentação, talvez você tenha que estar um passo atrás, um passo afastado, tempo de bola. Então, a gente não pode simplificar ali muito, mas sim, se preparar de uma forma mais complexa, aí, o resultado vai chegar, né? Legal, perfeito. Então, motivem-se, continue, inspirem-se aqui no exemplo da Pathy, viu? Pathy, muito legal, adorei o papo, a gente continua um pouco mais nosso papo, mais aqui fora da live, né? mas eu queria, você quer deixar o seu Instagram, o Instagram do Instituto, o seu contato? Sim, sim, ótimo, o meu Instagram é patpat, né? Apelido de Patrícia, pat.medrado, e o do meu Instituto é simplesmente o Instituto Patrícia Medrado, então, a gente ali, eu publico muita coisa do Instituto no meu pessoal e o Instituto ali também tem a sua linha, então, a gente está aí fazendo, então, e queria dizer que, né? Estou aqui em Botucatu, dando um curso, capacitando os professores de educação física da rede pública, que eu acho muito importante, que esse é um sonho também, desde a criação do meu Instituto em 98, de popularizar, de democratizar o acesso à modalidade, e eu acho muito importante que o esporte seja levado para as escolas, principalmente as públicas, onde as crianças têm menos acesso, né? E é isso que vai trazer mais gente para o nosso esporte sem qualquer discriminação de classe social, né? Perfeito, perfeito. Eu desejo um extremo sucesso para você com o projeto aí, também sou, né? Já dei aula em escola pública, dei tênis também para a criançada, também enxergo o esporte como uma forma, assim, de educação e desenvolvimento do ser humano, e claro, se a gente levar isso para o espaço da escola pública, isso é fantástico, como melhora o nosso país, né? Com certeza. Eu já sei que você tem um histórico aí nas escolas e, obviamente, que o seu trabalho foi se modificando, mas que você tem, também você é da área da educação física, é muito importante. Quem sabe não volte, né? No futuro, a ter algum trabalho voltado para isso. Mas o importante é que você trabalha com o tênis, também você aumenta o acesso, você democratiza e você encontrou esse caminho também de encurtar as distâncias, né? Fazendo o seu trabalho virtual, online. Que mais pessoas continuem motivadas e jogando tênis, mais gente jogando tênis, né, Pathy? Certeza. Pathy, brigadão. Valeu, Deus. Sucesso para você também. Se Deus quiser, até a próxima, né? Com certeza. Pessoal, obrigada por ter assistido e deixem um likezinho aí e sigam lá, Pathy, no pat.medrado e também no Instituto Patrícia Medrado. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.